Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. Nem vi se arrumei o cabelo pra começar a gravar, né? E aí, como vocês estão? Faz tempo que eu não gravo de novo mais uma vez. É que eu tô... Ah, é problema aí, mas eu vou voltar a gravar aos poucos. Tô me animando de novo. E dessa vez eu começo um pouquinho mais tarde por causa do barulho que tá aqui. Que estavam limpando a rua. Daí eu acabei não gravando. Porque é muito barulho. Aí galera, a gente conseguiu um negócio aqui, ó. Aparelhinho chamado TV Box. Pra poder assistir Netflix aqui, que a gente tem conta no Netflix. E agora o pessoal tá assistindo. Mas tá travado. É, travou. Mas dá pra assistir Netflix e YouTube aqui. É muito bom esse aqui, eu gostei. E eu vi meus vídeos aqui, eu achava que meu vídeo já tinha uma qualidade mais ou menos assim. Só que até que é bom. Gostei até. Então galera, a gente tá indo ali levar a minha sobrinha na escola. É, Lola. A gente tá levando a aula na escola lá e depois a gente vai voltar pra casa mesmo, né? Vai voltar pra casa? Depois a gente vai pro supermercado lá. Comprar ovo. Vai comprar ovo, é? Tá vendo já. Meu pai foi deixar a Priscila lá na escola lá, daí a gente tá indo pro supermercado. Ó como é aqui. Esse bairro é muito da hora, cara. Só tem casão. E aí E aí E aí Música Voltando para casa já Olha as nuvens aqui bonitas Então eu estou voltando aqui Comprei um salgadinho aqui para mim Não vou mostrar a marca Só tem no Brasil Então já estou em casa Já volto com vocês Galera, cheguei em casa Nossa, não acabei de almoçar Gordo Acabei de comer, comi bastante E meu pai estava assistindo TV lá E eu vim gravar aqui fora E também eu tenho que falar aqui Eu tenho que comentar um negócio Se você entrou no vídeo agora Eu peço uma coisa para vocês Que me ajudem Assistir o vídeo inteiro, tá bom? Se vocês não assistiram o vídeo inteiro Vocês entraram e sair O YouTube não vai ranquear bem o meu canal Ele vai esconder o meu canal Em vez de ajudar, sabe? Então eu não vou estar mais divulgando Assim, no WhatsApp E no Facebook Mas agora você só vai assistir Mesmo quem procurar no canal Ou estiver no YouTube E receber notificação Então coloca no sininho aí E só clica no vídeo Se você for assistir completo, tá? A partir de hoje Para ajudar Porque é complicado, né? Vocês entendem, né? O céu tá lindo agora Meu Deus do céu Eu não gosto tanto assim de sol Na verdade eu gosto de ter mais oblado Que é bem melhor Minha cachorra fica me seguindo É só ligar a câmera, cara Entendeu? Eu gosto de ter mais tempo mais nublado Que é melhor pra mim E eu fico mais animado Pra sair Sair no sol pra mim É a pior coisa que tem, cara E eu não consigo ficar bem no sol O que foi? E aí, galera Acabei de fazer a barba aqui Ver se ficou bom, hein? Eu fiz a barba agora um pouco Mas é porque também tava muito grande Eu percebi no vídeo Eu fui ver Se tava ficando bom E aí eu acabei vendo Então lá vou eu de novo Tenho que ir lá na loja Lá pra avisar Aqui é a nata Pra avisar minha nata Aqui é a nata Pra avisar Aqui é a nata Pra avisar minha nata Minha Minha namorada lá Que o irmão dela Não chegou em casa ainda Que coisa, né? Vamos lá Pra avisar minha nata Pra avisar minha nata Pra avisar minha nata Meu pai Tá fugindo, né? Serjão Serjão Tô de olho Será que tá um solzão De rachar Pelo amor deus Só falar, né? Ele foi embora, né? Só falar que eu tô mentindo As chamas do fogão Não tem que ser azul Cheguei Depois ter andado pra caramba Meu Deus do céu Mas tá bom, né? Lá vou eu de novo Tenho que ir lá Na natalila Esperar o ônibus Acompanhar ela, né? Pegar o ônibus Tá o solzinho ainda mesmo Tanto de tarde Mas tá bom Tem um tempinho bom até Nice Galera, eu já vou finalizando o vídeo por aqui Deixa o like se gostou E compartilha pra alguns amigos seus Pra ver o canal E ajudar eu E já já vai ter mais Assuntos no canal Por enquanto vai ser assim Só pra ajustar Reajustar o canal, entendeu? Pra voltar no vídeo Calma aí Travessar a rua Então Vergonha básica Então Deixa o like aí Se gostou E já era É nóis Foi, querendo O que que foi? Sol de chuosa